Música Carlos Klanter O que devo verificar antes de comprarem o site? Consultar só o CNPJ é suficiente? Bom, a primeira coisa que nós temos que observar é se a conexão do site é segura. Como que eu vou saber isso? Aqueles sites que usam HTTP não é uma conexão segura, ele tem que usar a sigla HTTPS. Uma outra circunstância que você tem que observar são as políticas de privacidade, políticas de devolução, políticas de troca de produtos, principalmente se o site só aceitar pagamento em boleto. Lembre-se que a lei determina que o site tem a sua identificação completa nele. Qual é a identificação completa? O nome da empresa, CNPJ, endereço, mecanismos de contato. E se ainda você quiser ter certeza que aquele site é seguro, você pode entrar no registro.br para verificar se o site pertence mesmo àquele CNPJ que está divulgando. O que é o site pertence mesmo àquele CNPJ, endereço, mecanismos de contato.